Deixa eu fazer mais uma aqui do Wagner Serrilho, ele coloca o seguinte inclusive você pode estar à vontade de falar até que a pergunta está errada a premissa está errada, mas ele coloca o seguinte como montar um cronograma, um plano, um ciclo de estudos o que seria importante para você, para se organizar? Então o primeiro ponto é você não pensar no ciclo de estudo, pensar no teu ciclo de vida na tua rotina de vida então você vai ter que primeiro ajustar o teu sono dormir no mínimo 7 a 9 horas com qualidade e regularidade ajustar a tua alimentação porque o teu cérebro precisa se alimentar bem para aprender, tomar água se alimentar com comida decente você está se intoxicando e está querendo que a tua máquina funcione você está colocando gasolina ali podre querendo ter performance de uma Ferrari não vai, ajusta tudo isso ajusta quando você vai trabalhar, quando você vai comer momentos de lazer na tua semana, final de semana vai sobrar períodos ali nos dias sobrou 3 horas na segunda, 2 horas na terça ou 3 horas todo dia, ou 4 horas todo dia beleza, então agora depois que a minha vida está ajustada dentro da minha vida eu preciso colocar os meus estudos esse aqui vão ser meus horários de estudos feito isso você tem que saber quais matérias você vai estudar qual é o edital que você vai querer estudar em cima dele definiu o edital quais são as matérias principais desse edital todo edital tem matérias ali normalmente 3, 4, 5 matérias estourando 6, um caso da Registra Federal que tem quase 20 e representa às vezes 60% da prova todo concurso tem isso então você tem que olhar e falar assim qual é o núcleo desse edital que representa 60% ou mais da prova ah, essa, essa e essa matéria tá bom eu vou começar com essas matérias normalmente um ciclo inicial um iniciante que ele provavelmente deve ser até por estar perguntando isso e é uma das dúvidas mais naturais você vai começar a ir em torno de 4 a 6 matérias no ciclo você não vai passar muito disso porque você tem que treinar o teu cérebro pra estudar a gente nunca fez ciclo de estudo a gente nunca estudou tanta matéria junto com profundidade é aquilo você não vai sair do 8 pro 80 tem 72 níveis no meio do caminho que você vai ter que aprender ali um por um então define ali 3, 4, 5 matérias que você vai estudar e cria um ciclo básico o ciclo básico que eu sempre falo pros meus alunos é assim, ó grupo 1 e grupo 2 você tem 4 matérias duas matérias no dia duas matérias no outro aí você volta então, segundo é G1 que é o grupo 1 terça é G2 quarta é G1 quinta é G2 sexta é G1 sábado é G2 e domingo é a revisão da semana é o ciclo mais básico que existe estuda 2 a 3 matérias por dia no máximo ele encaixaria as questões anteriores no final dos estudos pra fixar? como é que você auxiliaria? aí eu diria isso a revisão do dia anterior ele pode fazer no início dos estudos ou no fim tem aluno que prefere de novo, não existe regra pronta tem gente que prefere fazer no início a revisão como um aquecimento mental porque é uma coisa mais fácil tem gente que prefere fazer no fim mas quem acha a revisão maçante não vai fazer no fim vai falar ah, não, já tô cansado não vou fazer uma revisão esse é um dos maiores erros dos concurseiros não priorizar a revisão eu sempre falo pros meus alunos deixa de estudar mas não deixa de revisar sim vou falar a mesma coisa porque se você deixar de revisar você tá jogando fora aquela hora que você já estudou no dia anterior tá jogando duas vezes o tempo da tua vida fora se você não estudou você não estudou você não jogou tempo fora ainda então nunca deixe de revisar pra estudar ah, Tiago, mas tem que avançar avançar não te faz ser aprovado aprender te faz ser aprovado não adianta você avançar, 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 avançar quando você vai ver você tem uma estrada toda esburacada você tem que voltar lá no começo da estrada e recapiar ela inteira eu vou fazer um pouco do que você falou e até de novo aquela forma do processo neuroquímico eu usava eu começava com a revisão também como aquecimento e depois o estudo de temas novos já de forma ativa e aí eu gostava de fechar com questões porque além de validar o aprendizado dá aquele tesão você acertar a questão e aí gera também aquele momento de satisfação e já é uma revisão de novo e se você der o espaçamento tudo faz um descanso vai jantar vai fazer essas atividades que você deixa o cérebro vagando vai comer vai tomar banho vai jantar vai brincar com o filho e aí depois você volta e faz a questão é outro nível, cara é outro nível esses dias eu tava testando isso eu tô fazendo vários testes na minha rotina do que eu estudo eu tava testando isso e falei assim hoje eu vou estudar aí eu vou parar pra almoçar tomar banho tirar uma soneca e vou fazer as questões depois do que eu estudei aí no outro dia eu falei hoje eu vou estudar tudo deixar pra fazer as questões de noite aí no outro dia eu falei hoje eu vou estudar um pouquinho fazer questão estudar um pouquinho fazer questão pra mim eu percebi nitidamente se eu estudo e já faço questão é quase que a transcrição o cérebro acabou de ver tá viciado então é fácil achar a resposta quando eu dei os 20, 30 minutos uma hora de intervalo e eu aproveitei esse intervalo pra tarefas domésticas isso é otimizar tempo eu fui jantar eu fui almoçar fui lavar louça eu fiz um monte de coisa só uma hora mas que não exigia do cérebro e aí eu falei bom, agora eu vou voltar pra questão é outro estudo, cara você pega a questão é recordação mental total caramba, eu acabei de estudar isso é isso, é isso é completamente diferente você percebe que essa fluência textual desaparece você tem que trabalhar a recordação o processo de consolidação é completamente diferente e isso de novo não sei o que eu tô falando é neurocientificamente comprovado é claro que com as devidas proporções porque é no longo prazo mas é o que vai acontecer no concurso exatamente o que vai acontecer no concurso a prova é justamente isso é bom não sei o que eu tô falando Obrigado.